Na prática, os estados não terão perda, o primeiro aspecto que é a aplicação das regras. Então, as regras que estão sendo aplicadas, volto a insistir, mantendo até 2015 o piso, introduzindo a partir daí os novos critérios. A questão da compensação através da desoneração, esse é um aspecto que vai ter que ser processado entre a União e os estados. Portanto, a União não depositará recursos no fundo, até porque não pode. A União pode promover a compensação através de um outro repasse para os estados, no que diz respeito à parcela que foi objeto de desoneração. Então, portanto, acreditamos que foi a solução do possível para tentar atender uma demanda de 27 estados da federação, entendendo, inclusive, a necessidade de manter a capacidade de custeio, uma vez que a FPE é um dos recursos que compõe a receita corrente líquida dos estados. Então, consequentemente, em alguns estados isso tem um peso, inclusive, superior a 60%. E é fundamental para você, inclusive, tocar as contas públicas. Então, dessa forma, entendemos que a gente conseguiu, pelo menos nesse momento, eu diria até um período de paz e de tranquilidade jurídica para continuar tendo o repasse do fundo de participação para os estados.